Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do senhor a todos, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem de fé, de esperança e eu também quero orar pela sua vida. Deus me mostrou, Deus tocou no meu coração de que muitos de vocês estão cansados, sobrecarregados, estão às vezes pensando em desistir das batalhas e por isso eu quero trazer uma mensagem para encorajar você a continuar lutando, a continuar seguindo em frente, mesmo cansado, mesmo desanimado, tá bom? Todos os dias eu tenho trazido aqui uma oração e eu quero muito que você continue comigo nesse propósito, porque eu tenho visto tantos testemunhos, tantos depoimentos do que Deus está fazendo na nossa vida e nada melhor do que unirmos a nossa fé, porque sozinhos nós não vamos conseguir chegar muito longe, nós precisamos nos unir como igreja, porque assim fica muito mais fácil vencermos o inimigo. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, se um estiver abatido, o outro carrega no colo, o outro sustenta. Então, o meu objetivo aqui é sustentar vocês, é ajudar vocês com a palavra, com a oração, mas ao mesmo tempo, Deus tem me suprido, Deus tem me capacitado, como eu disse em uns vídeos anteriores aí, o inimigo se levantou muito forte contra a minha vida, quando eu comecei a gravar essas orações, mas ao mesmo tempo eu pude ver Deus me levantando, Deus renovando as minhas forças de uma forma milagrosa, então eu estou aqui novamente em mais uma manhã e vamos seguir firme, não vamos desanimar, não vamos nos abater, porque Deus é por nós e ninguém poderá ser contra nós, amém? Antes de nós começarmos essa mensagem, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal, clica no botão inscrever-se que está abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho pra você receber o aviso aí do YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, certo? E hoje nós vamos falar sobre a vida de Moisés, eu gosto muito da história dele, porque ela tem altos e baixos, eh é uma história emocionante, mas ao mesmo tempo é uma história cheia de dificuldades, muitos desertos e Moisés muitas vezes se sentia sozinho. A vida, irmãos, nós sabemos que nada mais é do que uma longa caminhada no qual não é possível nós caminharmos sozinhos. Muitas pessoas até tentam resistir, tentam seguir da sua maneira, mas sempre chega um momento em que nós sentimos falta de alguém pra caminhar conosco, pra nos apoiar e pra nos incentivar a continuar nessa jornada. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida pra Jesus, eu tinha dezoito anos e quando eu cheguei na igreja, graças a Deus, muitas pessoas vieram me abraçar, muitas pessoas vieram fazer amizade, se propuseram a me ajudar e eu vi o quanto isso era importante, mas eu sei que nem sempre isso acontece, muitas vezes as pessoas nos deixam de lado, às vezes você passa um problema grave aí na sua casa e as pessoas nem se importam, as pessoas não ligam e muitas vezes nós só temos Deus com quem contar, mas ao mesmo tempo também tem pessoas que tem um monte de gente em volta, tem muitos amigos, muitos irmãos na fé e por mais que elas tenham alguma companhia, os fardos que elas carregam vão ficando cada dia mais pesados e parece que nada do que as pessoas fazem conseguem aliviar esse peso. Elas podem até tentar nos encorajar, nos dar uma palavra de ânimo, mas elas não conseguem entender o que nós estamos sentindo, então a caminhada vai se tornando cada vez mais difícil e parece que essa dor nunca vai passar, mas só parece que nunca vai acabar, porque o deserto, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim e quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, o senhor faz um milagre da restauração, do renovo e por isso que é tão importante nós ouvirmos a palavra de Deus, a pregação e também é importante orarmos, né? Então, nós vamos falar agora sobre Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele caminhava pelo deserto rumo a terra prometida, junto com seu irmão Arão e milhares ou milhões de hebreus. Alguns dizem que era mais de um milhão e meio de pessoas que caminhavam junto com Moisés. Aí você imagina, né? Liderar toda aquela multidão que só sabia reclamar, só sabia blasfemar contra Deus, era um povo ingrato, um povo que tudo jogava a culpa em Moisés, então imagine você liderar um pequeno grupo de pessoas, já é difícil. Agora imagine o caso de Moisés, um homem que foi escolhido por Deus, tá certo, ele tinha um chamado, ele tinha uma vocação, Deus o escolheu, mas isso não o impediu de passar por lutas, por provações, por humilhações, por afrontas e tantas coisas mais. Então, a Bíblia diz que o fardo foi ficando pesado na vida de Moisés e ele começou a se sentir solitário, começou a se sentir cansado e naquele momento, ele fez uma oração e ele falou com Deus e ele chegou ao ponto de dizer pra Deus que ele preferia morrer do que continuar naquela situação, ele estava completamente e esgotado, até que Deus falou com ele e lá em Êxodo, capítulo trinta e três, o versículo quatorze, Deus falou com ele assim ó, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha que maravilha, né irmãos? A Bíblia diz que Deus é o socorro na hora da angústia, ele é o socorro bem presente nos tempos de angústia. Então, Deus falou com ele num momento de extrema necessidade e você que está aqui, talvez você tem se sentido também sozinho durante a caminhada, mas saiba que Deus está dizendo pra você hoje a mesma coisa que ele disse a Moisés, eu mesmo te acompanharei, glória a Deus. Então, pare e pense, irmãos, o Deus todo poderoso está dizendo que sempre vai estar ao seu lado e sempre vai ser o seu companheiro fiel de caminhada. E como você pode se sentir sozinho depois de receber uma promessa dessas? Existe algo mais confortante, encorajador do que saber que Deus vai estar com você, te ajudando, te protegendo e te apoiando? Eu acredito que não, mas ainda assim eu sei, muitas pessoas não conseguem enxergar que Deus está ao lado delas. Essas pessoas se tornaram prisioneiras dos seus próprios problemas e agora estão com o coração fechado para o amor de Deus. Tudo o que elas veem ao redor são problemas, são fracassos e a fé delas já acabou há muito tempo. Eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas comentando comigo diariamente que não consegue mais acreditar numa melhora, não consegue mais ter esperança de dias melhores, porque sempre quando elas acham que vão mudar de vida, algo ruim acontece, parece que alguém puxa o tapete delas, parece que alguma coisa dá errado, sabe? Mas nós não podemos achar que sempre vai ser assim, nós precisamos recomeçar dia após dia, crendo nessa promessa, Deus mesmo vai nos acompanhar, Deus vai nos dar o suporte, Deus vai nos dar o descanso, amém? Hoje você pode estar cansado, mas creia, Deus vai te sustentar. Eu não sei de que forma, eu não sei como vai ser, mas eu já descobri com a minha própria vida que quanto mais eu foco no problema, quanto mais eu foco nas circunstâncias, mais eu me canso e o contrário também acontece, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu confio no senhor e paro de ficar pensando nos problemas, aí eu recebo força e eu recebo uma motivação pra continuar. Então, busque fazer uma análise aí da sua vida, você tem feito algo pra sair desse deserto? Você tem feito algo que vai te tirar dessa angústia, dessa ansiedade? Às vezes, tudo que a precisa fazer, sabe? É assistir um bom filme, é ler um bom livro, a gente mudar a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade, às vezes, fica focado no deserto, naquilo que está faltando, sendo que Deus já tem nos abençoado e é por isso que a Bíblia fala tanto sobre isso, pra nós nos lembrarmos daquilo que Deus já fez no passado. Se você ler o Salmo cento e três, você vai ver que fala sobre isso, sobre as bênçãos que Deus já fez, o quanto Deus já tem operado em nossas vidas. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que o próprio profeta Jeremias, ele disse o seguinte, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança, porque as misericórdias do senhor, elas não tem fim, elas se renovam a cada manhã. Então, nós precisamos fazer esse exercício, esse exercício de nos lembrarmos do que Deus já fez na nossa vida e de acreditarmos que desta vez não vai ser diferente, o problema não vai nos vencer, porque Deus vai nos acompanhar e Deus está conosco, amém? Eu sei que a vida pode, muitas vezes, nos levar até o deserto, mas isso não significa que a sua vida, ela deve secar, ela deve ser uma árvore seca, sem frutos, não, o Deus que te criou está com você e ele não vai te dar um fardo maior do que você pode suportar, amém? E é por isso que nós vamos orar, porque a caminhada pode ser longa, mas Deus já sabe o caminho certo pra você chegar a terra prometida e se você depender do senhor dia após dia, o seu coração vai encontrar um descanso e você vai ter uma motivação a mais pra seguir em frente, porque você vai saber que em tudo Deus tem um propósito maravilhoso, amém? Eu quero ler pra você somente um versículo que está em Jeremias capítulo dezessete e em seguida nós já vamos orar, diz assim ó, bendito o homem que confia no senhor e cuja confiança é o senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, glória a Deus. Então meu irmão, você precisa confiar em Deus, mesmo quando as pessoas não puderem fazer nada por você, com isso, mesmo quando parecer que o seu deserto nunca vai ter fim, o seu coração continuará alegre e confiante, porque é o próprio Deus quem vai te fortalecer, amém? Então vamos orar, se você puder, feche os seus olhos e nós vamos crer que a nossa árvore não vai secar, como acabamos de ler aqui em Jeremias, nós vamos continuar dando frutos, e vivendo alegres e contentes na presença de Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão abençoada, onde podemos nos renovar na tua palavra, porque muitas vezes, senhor, nós achamos que chegamos ao fim de tudo, nós achamos que a nossa vida nunca vai mudar, achamos que ninguém vai fazer nada por nós e muitas vezes realmente acontece, mas o senhor sempre está trabalhando em nosso favor e assim como Moisés estava abatido, desanimado, senhor, nós também estamos assim hoje, pai, mas nós cremos que do senhor vem o nosso socorro, do senhor vem a nossa força, a nossa esperança, então meu pai, eu te peço agora, em nome do senhor Jesus, derrama da tua presença sobre a vida de cada pessoa, cada pessoa que está me ouvindo agora, senhor, ô Deus, tantos problemas tem sufocado a fé dela, ô meu pai, as lutas do dia a dia, não tem deixado essa pessoa ter paz, ela não tem conseguido orar, mas senhor, eu te peço, renova agora, pai, tira esse peso dessas costas, tira senhor esse fardo pesado, ô muitas vezes o senhor já nos abençoou, o senhor nos livrou, o senhor nos honrou e muitas vezes nós esquecemos, ô pai, nos perdoe por isso, senhor, porque nós olhamos pro problema e deixamos de confiar em ti, mas nesse momento, senhor, nós estamos entregando nas tuas mãos, os nossos fardos, os nossos medos, angústias, ansiedade e te pedimos, ô pai, dá-nos da tua paz, da tua força, sem o senhor, nós não vamos conseguir, senhor, nós precisamos da tua ajuda, pai, pra vencermos mais um dia, tem sido tão difícil, ó Deus, quantas pessoas desempregadas, passando por problemas de carência emocional, problemas na família, no casamento, pessoas se sentindo sozinha, senhor, ô Deus, que o senhor possa dizer isso a elas, eu mesmo o acompanharei, eu mesmo estarei com você, em nome de Jesus, ó Deus, não nos deixe, pai, morrer nesse deserto, quantas pessoas, ó Deus, estão esperando no senhor, por uma pessoa, por alguém que vai caminhar junto, pai, em nome de Jesus, senhor, que o senhor coloque um homem de Deus, uma mulher de Deus nesse caminho, na vida dessa pessoa, senhor, é muito difícil viver solitário, mas mais difícil ainda é quando perdemos a nossa fé de que o senhor está conosco, ô senhor, ajuda-nos, senhor, é isso que te pedimos nessa oração, que seja um dia abençoado, assim como o senhor tem nos sustentado até hoje, pai, nós não queremos apenas sobreviver, nós queremos viver a vida e abundância que Jesus conquistou pra nós, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém, glória a Deus. Ô meu querido irmão, minha irmã, não duvide do que Deus possa fazer na sua vida, eu sei que está difícil, eu sei que essas orações, essas mensagens tem te ajudado, mas agora você também precisa fazer a sua parte, então confie em Deus e tire dos seus pensamentos, todo o pensamento negativo, converse com pessoas, vá fazer algo novo, vai fazer uma caminhada, vá assistir um bom filme, vá renovar a sua mente com a palavra, mas não deixe que esses pensamentos negativos roubem a sua fé e a sua esperança. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixe chorar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela calma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau Obrigado.